Momento da espiritualidade no JCTV, a reflexão de Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida. Bíblia na mão, no coração, pés na missão, gente, ano vocacional, aleluia, glória a Deus, ano vocacional. Não calar sobre vocação, não ter medo de falar, de perguntar e até de incomodar. Valorize todas as ocasiões, todas as oportunidades, não desanime quando alguém te dá uma resposta negativa. Continue apontando, continue falando, continue incomodando. E às vezes as pessoas até se tornam agressivas quando a gente fala de vocação. E muitas vezes os primeiros são os próprios pais que tiram a vocação dos filhos. Ó padrinha e madrinha, anime as vocações, viu? Jesus precisa e merece ter seguidores. A vocação é sucesso de Jesus. Jesus precisa de vocacionados e esses vocacionados vêm das pastorais, dos movimentos, da catequese. E vocês ministros da comunhão vão ficar aí parados? Não, vocês também são animadores de vocações. É, não é só servir o altar, não. É ajudar, trazer padre para o altar. Senão nem você vai ter essa missão de ser ministro da comunhão. Como não defender a beleza da vocação religiosa feminina? É só a gente ouvir um pouco. Agora eu aqui no santuário sempre pergunto para as irmãs. Onde a senhora trabalhou? Ah, eu trabalhei 30 anos na Etiópia. Gente, vamos dar o altar para essa irmã, para esses religiosos. Viva a vocação religiosa feminina! É mês de maio. Fique com Deus!